Na frente tem dois. Na frente tem dois. Todos os dois mortos. Não sabe, está desmaiado. E atrás? Atrás não tem como chegar lá. Corregou? Eu vi, você caiu na água. Estou escorregando muito, não tem como chegar lá. Não tem como chegar lá. Como é que faz isso aí? Mete o machado?